Olá! No vídeo de hoje vamos ver lindas escadas internas de casas. Como escolher o melhor tipo de escada para a sua casa? Na hora de escolher a escada para a sua casa é importante considerar o espaço disponível. Se o ambiente for pequeno, o ideal é optar por modelos que o otimizem. Já em salas maiores, o formato pode variar conforme o design ou gosto do dono da casa. Escolha um lindo material para compor sua escada. E não se esqueça, segurança em primeiro lugar. Faça proteção para a escada. Invista em iluminação e decoração. Vai ficar lindo! E não se esqueça, não se esqueça. 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 Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal.